E hoje eu vim falar exatamente desse aspecto, eu trabalho na área de marketing e vi que existe uma demanda e existe um problema muito grande nessa área, que é o contexto de não sabermos lidar ainda com as redes sociais. O mais interessante de tudo é que o conceito do EAD existe, gente, há mais de 100 anos, há mais de 100 anos existem, mas nós estamos vivendo um momento onde, pela primeira vez na história, vocês estão à distância, mas não estão distante. No ano passado, eu tive a oportunidade de ir numa formatura, na festa de formatura de um curso de EAD, achei sensacional. Como foi organizado? Pelo WhatsApp. A gente ignorar, não, foi só organizado, teve a festa de verdade e física, as pessoas ficaram bêbadas de verdade, rolou altos vídeos, mas tudo bem, eu não estava lá nessas horas, eu fui embora. O que importa para nós? Ah tá, legal, estou com moral. O que importa para nós? Nós não podemos esquecer que isso está funcionando. O Brasil esse ano parou através do WhatsApp, nunca na história desse país, ah, não pode falar isso, mas nunca se viu ter tamanha organização via uma ferramenta como foi no WhatsApp. Então, as pessoas conseguem mudar e mover o mundo. É uma ferramenta muito importante, porém, nós temos que tomar muito cuidado com isso, caso contrário, essa ferramenta vira contra a gente, o que é bem comum de acontecer também. Faço uma pergunta e vocês pensem, não erguem a mão, por favor. Quem nunca caiu no gemidão do WhatsApp? Que atire a primeira pedra, não é verdade? Então, vamos lá.